Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês, como podem ver, BF1, cara, estou jogando no Xbox One e galera, bagulho é louco, totalmente reformulado, totalmente diferente, não tem nada a ver com aquilo que a gente está acostumado dos BF, eu vou estar selecionando algumas medalhas que no caso são ordens, né, ordem mérito e tal, vocês podem ver a legião da glória, ordem de São Cristóvão, legião da, isso daqui são nada mais nada menos formas de você ganhar XP a mais, no caso aqui, deixa eu ver aqui, jogue duas rodadas, não sei, não sei de qual modo, não sei, benção uma rodada, capture 20 bandeiras no modo dominação, então quer dizer, isso daqui, ele já é focado para o modo dominação, Então, efetue 20 eliminações com qualquer metralhadora leve, acerte 5 tiros na cabeça com qualquer metralhadora leve, efetue 5, tá, beleza, vamos ver, realize 20 reparos do pelotão, cara, eu acho que eu vou nessa daqui, ó, nessa daqui, ó, jogue duas rodadas e tal, vamos entrar na partida, E galera, o jogo está totalmente diferente, cara, não tenho o que falar, eu estou jogando bastante de médico, logicamente que as configurações que estou usando, né, né, o que é vitória? Já cheguei ganhando, galera, mas vamos lá, Eu estou usando bastante, ó, esse mapa aí é o deserto, galera, é o mapa que a gente jogou na beta, então eu vou ver se eu consigo, ó lá, bônus da partida, 1.5 mil, ah, vamos lá, cara, galera, e o mapa, em si, os mapas estão muito bonitos, o pessoal estava falando, Ah, mas o metralha, o que você está achando, o que está acontecendo e tal, cara, para mim, está um ótimo jogo, vale, ó, 38 segundos para a gente começar uma nova partida, vamos esperar, Enquanto isso a gente vai conversando um pouco, dominação, ele não é um mapa full igual, deixa eu dar um continuo aqui, porque eu quero mexer aqui, ó, aqui, ó, selecionar medalha, eu quero colocar essa última aqui, ó, estrela de domínio, no caso, eu quero fazer, A partir do momento que você selecionar, você fez, né, o todo, tudo que pede, ó, jogue duas rodadas, vença uma rodada, capture 20 bandeiras no modo dominação, isso daí, automaticamente, você fez isso, você ganha 5 mil em XP, que daí vira a estrela de domínio, ela tem um tempo de validade, né, eu não sei quanto tempo que é, mas ela tem um tempo para estar vencendo, e aqui, galera, ó, obter pacotes, aqui são os pacotes que você vai tendo conforme você vai ganhando, Que, no caso, é as caixas, né, que o pessoal fala, aí, nisso daí, vem attachment, vem arma, vem um monte de coisa, cara, então, não sei o que vai vir, isso aqui, o quebra-cabeça agora, até agora, eu não entendi muito bem, Mas, logo, logo, a gente vai estar mostrando para vocês tudo que eu estou aprendendo, e eu vou estar trazendo um gameplay por semana, galera, isso mesmo, um gameplay por semana, metrase, um gameplay por semana, eu vou estar trazendo, de BF1, Lembrando que eu estou jogando Xbox One, então, vai ser bem bacana isso daí, cara, espero que a gente consiga fazer bastante coisa, eu espero que a facecam não esteja muito ruim, aí, vamos, cara, eu gosto desse mapa, Acho esse mapa bem bacana, aonde, vocês podem ver que no ponto A, a gente consegue estar, eu não sei se abandona esse bagulho aqui, tá, não sei se, cara, se estiver travando a facecam, vocês me avisam que é o primeiro teste de facecam, Não sei se vai rolar legal, mas eu estou aí tentando fazer alguma coisa, deixa eu ver aqui, 42 segundos, eu já coloquei para posicionar, a rodada começa com o lugar de jogadores, No ponto A, galera, não sei se vocês estão vendo ali, no ponto A tem um lugar muito bom, porque na grande realidade, vocês podem ver, o mapa leva tudo para o ponto A, Quer dizer, o pessoal tomou todas as posições, o ponto A ali tem muitos lugares para você estar pegando, só que na grande realidade, o fluxo leva tanto nas estradinhas, como na parte da grama ali, a parte verde, né, no caso, Então, de qualquer jeito, você consegue efetuar várias eliminações, só que o tio Metrara é horrível, cara, o tio Metrara não consegue fazer nada, cara, sete, vamos lá, começa logo, vou colar, começa logo, vamos lá, começou, Começou, começou a porcaria, começou, cara, vamos lá, vamos lá, jogando de sniper, sniper não, médico, galera, desculpa, vamos pegar aqui a baneira, Peguei a baneira aqui, já tomei dano ali por causa do arame, lembrando, galera, que esse arame parfado aqui, você passou por ele e ficou matando, cara, E os caras vão vir por aqui, ó, tenho certeza que vão vir por aqui, ó, bem ali, ó, tá vendo? Onde é que tá vindo o cara aqui, ó, bem aqui, ó, bem aqui, ó, deixa eu baixar aqui, o cara já foi na louca, o cara já foi na porcaria louca, A gente roubou a bandeira, então é mais difícil, vamos lá, galera, vamos ver se vamos fazer aqui, e galera, aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação, cara, Ah, mano, na hora que eu virei pro parceiro, olhei, não teve jeito, o bagulho foi louco, o processo foi lento, já mataram, já deitou mais um, e vamos lá, revive pro parceiro, revive, cara, Ninguém revive, cara, e tem um sistema lá, galera, que é, deixa eu ver aqui, vamos nascer aqui, vamos nascer aqui com o parceiro, Sai daí, cara, já nasci de ferramenta, velho, é assim mesmo, vamos dar a volta aqui, vamos dar a volta aqui, Não matei o cara, deu ajuda de iluminação, velho, não é assim que funciona, viu? Nossa, velho, não consegui dar dano no cara, consegui deixar o cara com 20, ah, não, foi outro que me matou, foi ele, foi ele, o cara tá usando uma arma muito boa, cara, vamos lá, Deixa eu ver aqui, galera, deixa eu tentar ver as minhas configurações, eu sou horrível, cara, mas eu tô usando essa arma aqui, deixa eu ver, Eu tenho dinheiro pra tá comprando outra? Eu tenho 270, cara, eu acho que eu vou usar essa daqui só pra ver qual é que é, ou é essa? Qual que é o dano? Eu preciso ver uma arma que eu tenho dano e precisão, que nem no caso essa daqui que eu tô usando, né, Ela vai aumentar um pouco mais a precisão, vai cair um pouco o outro lá, cara, ah, mano, vai cair o dano, velho, eu preciso de uma arma boa, velho, Eu acho que nem vale a pena comprar arma de médico, cara, acho que nem vale a pena, deixa eu ver aqui, Nossa, cara, esse bug aqui tá me deixando louco, às vezes, deixa eu ver aqui, cara, acho que eu vou comprar essa aqui só mais a 100 vis... Ah, mano, vai aumentar o dano, vai aumentar o dano, o que vocês acham? Vai aumentar o dano, vamos lá, desbloquear, vamos lá, vamos desbloquear, ok, pronto, Já estamos com essa nova arma, vamos ver o que que pega com essa arma nova, cara, vamos lá, vamos ver o que que pega, É, ela, pelo jeito, é uma metralhadora leve, que é o que eu tava precisando pra tá desbloqueando, Cara, ela, ah, pelas costas, não, Joe, pelas costas, não, o que que é aquilo ali? Ah, vamos pular aqui, velho, cara, matei um até agora, quantas vezes eu morri? Morri pra caramba, velho, 1 barra 3, Porque o time metralha sempre foi muito... Eu tô louco, velho, eu tô com fogo, tá pegando fogo, bicho! Ah, mano, não desce aqui, eu tenho que descer pela escada mesmo, é isso? Vamos lá! Caraca, velho, mas... Caraca, parceiro... Aê, cara, essa arma é boa, Joe! Caraca, velho, alguém me ajuda aí, cara? Nossa, velho! Como que pode isso? Ah, foi o cara lá atrás, velho, olha que camper safado, velho! Olha o camper, cara, ele tá bem ali no canto, aqui, eu vou nascer aqui no respawn, vou pegar... Ah, não, velho, que respawn doido é esse? Que respawn doido, velho! Não pode, você é burro, cara! Vamos lá, galera, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, ele aqui com o balde de gulha, Lua, Brasileiro, é lento! E eu vou estar trazendo, que nem eu disse, um gameplay por semana! De BF, BF, BF e BF! Caramba, velho! Eu vou chamar depois a galerinha pra estar jogando junto com a gente aí, cara, eu vou estar trazendo também um BF4 de volta aí, pra não perder tanto foco, né? Cadê a galerinha do mal, velho? Cadê a galerinha do mal? Vamos no portão! Aê! Cara, essa arma é muito boa, velho! Gostei essa arma, velho, gostei! Recomendo! Só que eu não sei... Ah, velho! O cara me matou! Eu não vi o cara ali, Joe! Eu não vi o cara ali, mano! Deixa eu ver aqui... Não, mas tá chique, cara! É questão de jeito! É questão de jeito, cara! A gente precisa pegar jeito! O jeito! O que que eu faço? Mano! Você é louco, velho! O que tá acontecendo aqui? Nossa, eu tinha encostado aqui! Cara! A arma é boa! Três tiros, deixei o cara com 24%! Quem me matou foi o outro! Não tinha nada a ver com a história! Não é, cara? A arma é boa! Recomendo! Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual arma que eu tô usando aqui, cara! Essa aqui, ó! Temos o objetivo bravo! Não sei, cara! Temos o objetivo bravo! Não sei, cara! Essa arma aí mesmo! Vamos lá, cara! Eu tô ganhando a graninha até mais ou menos! Tô ganhando... Ah, mano! O camper! Não, mano! Aqui não! Aqui é perigoso, mano! Morreu, parceiro! Morreu, parceiro! Você viu o camper lá, né? Coisa linda! Eu amo o camper, cara! Caraca, velho! Cadê os caras, Gil? Cadê os objetivos? Cê é louco, velho! Tira a máscara, pô! Caraca, velho! Ah, velho! O cara tá usando a mesa aqui, ó! M1909, cara! Não sei! Vamos lá, cara! Vamos dar continuidade! Mas, olha lá, olha lá! 5 barra 7! Coisa linda! Importante é jogar! Importante também é ganhar! Lógico que é ganhar, filho! Temos que ganhar, Gil! Captura de dominação, cara! Preciso ganhar! Ô, filha da mãe! Tá vendendo som, mano! Isso, cara! O cara deu um pulo ali! Que pra vocês! Foi lindo! Galera, eu quero a opinião de vocês aí! O que que vocês estão achando? Cadê? Eu quero a opinião de vocês, galera! O que que vocês estão achando do BF1, velho? Do BF1, isso mesmo! Vocês deixem aí nos comentários! Meio, tá? Tô achando bom! Meio, tá? Tô achando ruim! Meio, tá? Tô achando mais ou menos! Então, galera, por quê? Porque a gente precisa ser o que tiver com vocês pro jogo ir pra frente, tá ligado? Porque muita gente, que tipo, um jogo, outros falaram que o jogo tá bom, outros falaram isso, outros falaram aquilo... Mas, na grande realidade, eu tô vendo poucos gameplays no YouTube, né? Eu tava até pesquisando, né? Falando sobre o BF1, foi aquele bagulho, aquele fogo de espalha aqui, pessoal! Nossa, velho, velho! Coisa linda, mano! Nossa, eu vi um bagulho lá dentro, velho! Ah, não tem ninguém aqui, não, velho! Mano, eu não vou por aqui, não, porque aqui é loucura! Eu tô olhando o mapa e não vendo nada! Tô ficando... é cego, velho! E olha as mudanças climáticas, velho! Olha a qualidade gráfica! Eu não sei se eu vou conseguir trazer essa qualidade que o jogo tá mostrando pra mim agora, tá? Porque eu tô usando um programa com V-scan e tal... O que é isso, velho? Eu não entendi essa daí! O cara tá fazendo ali! O cara tá abaixadinho ali! Parado! Pensando, será que eu morro? Será que eu não morro? O que tá acontecendo, Joe? Velho, o bagulho tá começando aí pro meu lado! Começando aí pra ficar gostosinho! Vamos lá, cara! Vamos lá! Vamos lá! Coisa! Então, vamos lá! Cadê esse direito? Não vai ninguém não? Não vai ninguém pra morrer? Perdemos o objetivo braço, tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Beleza. Ah, tem alguém aqui, cara! Tem alguém aqui! A bandeira A, ó! Meu Deus, que me engano! Deixa eu sair daqui! Caramba, velho! Mata tudo! Mata tudo! Galera, você é louco, velho! Olha lá, consegui lá, o Império Britânico, olha lá! Bagulho louco, processo é lento, consegui uma pontuaçãozinha boa! E, cara, aquele likezinho, ó! Maroto, pra ajudar na divulgação, tamo junto, é nóis! Valeu, MetraGame, com mais vídeo pra vocês, e é nóis e tudo!